E aí E aí A maioria body muscle sênior até 1 e 78 Atleta número 80 Danivel de Oliveira Rocha Equipe Lucas Souto 81, Gabriel de Lima Equipe Lucas Souto 82, Gabriel Henrique Siqueira 83, Johnny Felipe Oliveira Equipe Lucas Souto E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 84, Marco Antônio Gomes da Silva, equipe Maciel. 85, Matheus Martins, equipe Naja. 86, Véder Lima Monteiro, time Titão. 85, Matheus Martins, equipe Naja. 87, William Graciani, Elite MT. 92, Matheus Martins, equipe Naja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, novamente. Boa noite. Atletas, lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. De frente novamente. De frente novamente. Retornem em linha da diagonal onde vocês estavam, por favor. A frente 80 e 87. Lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. De frente, por favor. 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 Boa noite. 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 Em terceiro lugar, atleta número 80, Daniel de Oliveira Rocha, equipe Lucas Souto. Em segundo lugar, atleta número 86, Veder Lima Monteiro, Tim Titão. E o campeão da categoria Body Muscle até 1,78, Mr. Miguel Pereira 2022, é o atleta William Graciane Elite MT. Isso, junta mais, junta mais um pouquinho aí. Obrigado, atletas. Os três primeiros colocados. Muito obrigado, atletas. E o campeão continua. E o campeão continua. E o campeão continua.